É o seguinte, Otaku, hoje a gente conseguiu, a gente venceu, Solo Levin vai virar um anime em 2023. E pra isso, eu vou estar vendo aqui uma música do N-Rap, que é, obviamente, do Jin-ho. Beleza? Beleza? Beleza. Peraí que você não conhece, né, Solo Levin? Não, eu tô perdida, mas... Ela não deu, nunca deu, mas tudo bem. É uma obra de arte, é uma obra-prima, meu Deus do céu, casaca aquele homem! Não, mentira, casaca é seu, óbvio. Tá maluco? Não, ó, vamos ver aqui, pelo amor de Deus. Não, não, nossa. Então vamos, curte o sonzera dele. Como o caçador mais fraco, fiquei conhecido. Hype, hype, hype! 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 O que é isso? 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 Eu não sei se pronunciar manha, mas acho que não se pronuncia manha, é o jeito que eu pronuncio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então vai se tornar anime ano que vem e isso aqui foi estouro, estouro de vendas, tipo assim, de longe a melhor coisa que já li. É muito bom. É muito bom. Eu percebi, você falou que vai casar com ele? Não, óbvio, óbvio. Sai louco. Não tem nem como. Veremos. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham curtido esse sonzeiro. Esse sonzeiro ficou muito bom. O anime mais rapado do ano, 2023, está logo ali. Ficou massa mesmo. Ficou massa mesmo? Ficou massa. Agora é só nós aguardar o anime sair, porque o hype é real. Ergam-se, guerreiro. Ergam-se. Porque agora só o Leme chegou. É isso aí, muito obrigado por assistir até aqui. Não deixe já aquele likezão, vai ajudar demais mesmo a gente. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, porque eu vou nessa, falou e... Fui! 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 Não entendi quase nada. Fui! Fui! Como é, vem? É um project online. 300 de pesos, melhor. Fui! 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 Obrigado.